Olá, meu nome é Gabriel Cardoso, eu sou membro do ramo estudantil do I3E UF e sou membro do nosso comitê de membresia. A proposta desse vídeo é gravar um passo a passo de como um estudante pode se inscrever para a membresia estudantil no I3E. Um passo a passo de como se guiar aqui no site do I3E para se inscrever como membro estudantil. Algumas pessoas têm dúvidas, encontram problemas na hora da inscrição, então nós vamos gravar esse passo a passo. A primeira coisa é você vir na página do I3E. Você pode digitar i3e.org e vir aqui em Join ou diretamente esse link Join que ele abre, certo? E a gente vem para essa página. Importante aqui, essa primeira opção que nos aparece, a membresia profissional ou student e graduate student, é bastante importante. Se você começar o processo errado, você não tem uma maneira fácil de mudar essa classificação aqui. Você teria que enviar um e-mail para o setor de inscrições do I3E pedindo para que essa alteração seja realizada. Então é importante, caso você queira se inscrever como membro estudantil, marcar a parte de baixo. Então comece marcando student barra graduate student membership. Student member é o cara de graduação. Graduated é o cara de pós-graduação. Então a gente coloca aqui e vamos começar. Bom, nós fomos levados para essa página, que é a página do I3E Shop. Aqui você vai criar o seu login, nós vamos renovar as membresias, a membresia do I3E é anual. Então você pode renovar a sua membresia aqui, você pode se inscrever nas sociedades, comprar livros, comprar padrões. Então tem uma série de coisas, além de fazer a sua conta. Como nós não temos usuário e senha ainda, no vídeo nós estamos inscrevendo um membro novo. Eu vou clicar aqui em Join Online. Então eu preciso fazer esse preenchimento, que eu vou pausar o vídeo, preencher aqui tudo e retomar o vídeo. Pronto. Então eu preenchi, né, criei aqui um nome fictício. Então eu vou clicar em Next. Tá, aí o próximo guia é informações de endereço. Mesma coisa, eu vou fazer o preenchimento, pausado, e depois retomo o vídeo. Bom, pronto. Fiz aqui o preenchimento com os dados da escola, da universidade. Então, Next. Vamos lá. Alguma coisa deu errado. Caracteres do endereço só podem ser do ASCII 2. Então não pode ter acento nem ser cedile. Deixa eu procurar aqui. São domingos, tem que tirar. Pronto. Niterói, talvez. Vou colocar sem acento e Next. Vamos lá. Agora nós temos informações educacionais. Essa parte é muito importante por causa da classificação do estudante dentro do ramo estudantil. Qualquer estudante, qualquer novo membro estudantil que preencha aqui uma certa universidade que tenha um ramo estudantil, entra automaticamente para esse ramo, né, com estudantes de várias áreas diferentes. Então, tem aqui algumas opções de receber e-mail, receber alguns contatos. Aqui tem o seu curso, né, eu vou colocar Engenharia, Engenharia Elétrica, tanto aqui. Vamos lá. Graduate Student. Não. Undergraduate Student. Para quem não acreditou em mim e ficou ainda na dúvida, achei um dicionário aqui que pegou isso legal. Undergraduate. É uma definição dos Estados Unidos. Então, a nível universitário, né, é conhecido como Undergraduate, e estudante de um nível maior, como Graduate. Buscando Graduate Student, aqui, ó, um estudante que continua nos estudos depois da graduação, tá? Então, eu vou colocar aqui Undergraduate para estudante de graduação e graduante de pós-graduação. Vou marcar um estudante de graduação. Aqui eu vou fazer o preenchimento enquanto o vídeo está pausado. Pronto, eu fiz essa parte aqui. Ah, é importante ver... Peraí. Ah, tá. Vou colocar aqui 31 dezembro de 2015. É importante aqui escolher o título de diploma certo que você vai pegar. Então, eu vou colocar Engenheiro. Na parte de escola, do nome, né, da universidade, é que está um ponto crítico. Você deve escolher o nome correto. Então, tem um sistema de busca aqui. Vamos tentar procurar. Vou pegar aqui, buscar avançada, procurar no Brasil, em... Não, isso aqui é só americano. Vamos procurar faculdades brasileiras. Então, a UF não está aqui. Tem mais de 10. Tem como pedir para classificar por cidade? Acho que tem. Vou procurar aqui por cidade. É... Esperar um pouco. É, um pouco não. Esperar bastante. Bom. Assim eu classifiquei quanto a cidade. Mas foi mais fácil. Procurar por aqui, ó. Campinas não. N, está chegando. Niterói. Então, aqui, Universidade Federal Fluminense, UF. Eu clico nessa setinha e clico em Select. Tá? E a UF vem para cá. A Universidade Federal Fluminense. Certo? Aqui nós temos que dizer, sim, né? A sua faculdade está, digamos assim, licenciada, acreditada no país. O campo de estudo, né? Que você tem. Lembrando que no I3E tem vários campos de estudo. Aqui uma parte importante, caso você tenha entrado para o I3E por indicação de alguém. Então, você coloca o nome da pessoa que te indicou e o número. Porque no I3E tem um programa de Bring a Friend. Que uma pessoa que consegue indicar outras pessoas recebe desconto quando renova a membresia. Tá? Então, é, né? Caso você esteja se inscrevendo no I3E sem ninguém ter te indicado. Se puder esperar um pouco e pegar o nome e o número de alguém para colocar aqui e ajudar o colega. Também é legal. Então, onde você está? Se você ouviu sua membresia, aí você pode escrever, né? Você pode dizer, por exemplo, que foi o cara que te indicou se foi revista, se foi e-mail e por aí vai. Eu vou colocar aqui. E se você leu o código de ética, leia o código de ética. Aqui está o link, tá? E só depois de ter lido, coloque sim e vamos colocar next. Então, minha conta foi criada. Agora eu preciso esperar um pouco, fazer o login e vamos ver como é que funciona a parte de pagamento. Nessa etapa, o seu usuário e senha já foi criado. Se você preencheu corretamente a universidade, o presidente da sua universidade, na plataforma do I3E, já vai ser capaz de ver a sua inscrição no I3E. Ó, legal. Não pensei nem em fazer login e senha, já veio direto pra cá. Então, o item I3E Membership já está no meu cart, no meu cart de compras. Se eu quiser entrar em alguma sociedade, eu posso vir aqui. Em Membership. E aí, eu tenho várias sociedades que eu posso entrar. Lembrando que esse valor aqui, de 27 dólares, é pra uma membresia completa. Lembrando que a membresia no I3E, ela vai até o dia 31 de dezembro. Existem dois períodos pra você entrar no I3E, com valores diferentes. A meia membresia e a membresia completa. Entre meados de junho até dia 15 de agosto, caso você entre no I3E, você paga meia membresia. 13,50 e fica no I3E, como membro do I3E, até o dia 31 de dezembro do mês do ano que você pagou. Você efetuou o pagamento que você se inscreveu. Entre 15 de agosto até meados de junho do ano seguinte, você paga a membresia completa, mas fica até o dia 31 de dezembro do ano seguinte. Caso tenha feito, obviamente, a inscrição até dezembro, né? Ou se você fez a inscrição de janeiro até junho do ano atual. Tá ok? Então, aqui você tem a turma e a sociedade. Vale a pena lembrar que o Mulheres na Engenharia é gratuito para membros estudantis. Então, não custa nada, você pode entrar, a membresia está aberta para homens e mulheres. E, enfim, aí você pode pesquisar, saber mais sobre as sociedades e clicar. Como exemplo, eu vou clicar na Power e Energy. Clico agora aqui e peço para adicionar ao carro. O valor será esse aqui, 18 dólares. Pode ser que tenha desconto de acordo com a sua posição no Globo, mas creio que não teve, não. Quando eu estiver satisfeito com as coisas que eu comprei, eu venho em ViewCart. E aí, posso dar uma olhada aqui pensando, ficou caro ou ficou barato. Se eu quiser terminar com isso, eu venho para Checkout. Como eu não fiz o preenchimento do cartão de crédito, provavelmente ele vai me pedir isso. Então, vamos lá. Checkout. E aí ele está andando. Depois você pode vir aqui em My Account e personalizar algumas coisas do seu perfil. Tá legal? Tem algumas coisas a mais para você personalizar. E aqui está os dados do cartão de crédito. Caso você não tenha cartão de crédito internacional, você pode pedir ajuda para o seu ramo estudantil ou para outra pessoa. Você pode pagar no cartão de crédito de outra pessoa, pagar em dinheiro para ela e não pedir para salvar os dados. Caso você deixe isso aqui desmarcado, o I3EA não salva os dados do cartão. Então, o que você tem que fazer aqui agora? Colocar o número do cartão, o nome que aparece escrito, essas coisas. E aqui o endereço, que ele chama de endereço de cobrança. E aí colocaria em continuar. Eu não vou continuar porque senão eu vou pagar essa membresia que não é de ninguém. Seria até problemático inscrever uma pessoa que não existe no I3EA. Depois você viria para review, onde você reveria novamente os valores e então pagaria. Bom, espero que esse passo a passo tenha sido útil. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o ramo da UF. Nós ficaremos muito felizes em ajudar. Vocês podem nos encontrar facilmente no Facebook, nessa página aqui. E o nosso e-mail é sb.ufi.org.